Mal do século XXI, assim foi denominada a doença silenciosa, muitas vezes incompreendida pela sociedade, a depressão. A cada três dias eu tinha uma crise depressiva e eu não conseguia estabilizar. Homens e mulheres que tinham uma vida normal e de uma hora para outra, se tornou tudo confuso, sentimentos, pensamentos, reações e atitudes impulsivas que muitas vezes levam a tentar e até concretizar o rompimento do elo da vida. Quando eu procurei ajuda psiquiatra, eu estava com muitos pensamentos suicidas. Eu não queria acabar a minha vida aqui, eu queria acabar com o que eu sentia. Há dois anos, Débora descobriu que tinha depressão, uma fase difícil superada a cada dia. E aí eu procurei uma psicóloga. Eu cheguei lá, falei tudo o que eu estava sentindo e ela falou assim, Olha, você está no início de processo depressivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos dez anos, o número de indivíduos com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a 322 milhões de pessoas. No Brasil, 5,8% dos habitantes, a maior taxa do continente latino-americano, sofre com a doença. Aos 13 anos de idade, Carlos já sofria com depressão, o que o impulsionou a ingerir bebidas alcoólicas e a experimentar pela primeira vez a cocaína. E foi uma válvula de escape para mim a cocaína. E como que serve para muitas pessoas também, que estão sofrendo aí sobre a dependência química. A dependência química, na verdade, ela é multifatorial, né? Então são muitas questões envolvidas. Cada paciente tem a sua história. Por mais que sejam parecidos os relatos, né? Mas sempre tem uma questãozinha que é específica dele, da história de vida dele, da família dele, né? Que fez com que ele buscasse na droga algum alívio, alguma ajuda, alguma fuga. Aí quando eu vi que eu estava no fundo do poço, foi quando eu pedi ajuda. Mais ou menos, cheguei em casa 4 horas da manhã, falei assim, pai, eu quero ajuda. Hoje, aos 42 anos, Carlos faz tratamento. Apesar das recaídas, ele nunca pensou em desistir. Aí foi quando ele me colocou na internação, na clínica. E até hoje ele não tem um dia que não fala comigo. Ele é tudo para mim. Mas em tudo há esperança de superar e recomeçar algo que dentro de si nunca seria possível. Eu me apeguei muito a Deus. Por mais que eu tivesse os meus pensamentos suicidas, No meu último momento, eu sempre pensava em Deus. E era o que conseguia me manter, assim, a continuar. Muito além de relatar essas histórias, é também ter sentido na pele a dor e o sofrimento de ter vivido e enfrentado a depressão. Hoje eu entendo por que eu passei por aquilo. E eu tenho certeza que você também vai entender. Eu tenho certeza.